Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 105 dividido por 9, quanto que dá? Galera, antes da gente continuar, já deixa aquele like para ajudar o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações para você ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Muito bem, 105 é o nosso dividendo e 9 é o nosso divisor. O dividendo, gente, é o valor que será dividido em partes iguais. O divisor me diz em quantas partes iguais eu realizarei a divisão. Então, eu tenho 105 e vou dividir em 9 partes iguais. Professor, é importante que eu conheça a tabuada do divisor, isto é, a tabuada do 9, nesse caso aqui. 0 vezes 9 é 0, porque nem uma vez o 9. 1 vezes 9 dá 9, 2 vezes 9 dá 18, professor. E 3 vezes 9, aí é 27, 4 vezes 9 é 36, 5 vezes 9 é igual a 45, 6 vezes 9 é igual a 54, 7 vezes 9 dá 63 e 8 vezes 9 dá 72. 9 vezes 9 é igual a 81. Professor, como é que o senhor sabe de qual? Porque eu treino bastante. Treine você também, que você saberá todos esses resultados na ponta da língua, ok? Então, vamos lá. A gente começa olhando para o 1. Como o 1 é menor do que 9, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 10. 10 é maior do que 9, então já dá para começar. A gente faz a perguntinha, né? Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 9 dá um produto mais próximo de 10 sem passar? Professor, é claro que vai ser o 1. 1 vezes 9 dá 9, mas 2 vezes 9 dá 18, que passa, né? Não pode passar. Então, quem vem para o quociente é o número 1. 1 vezes 9 dá 9. Escrevo 9 abaixo do 10 e realizo uma subtração muito fácil, né, professor? É mesmo. Porque 10 tira 9 dá 1, até porque 9 mais 1 é 10. Entendi, professor. Depois de uma subtração, o que eu faço? Baixo o algarismo que vem em seguida. É o algarismo 5, né? Forma-se o número 15. Professor, depois de baixar o algarismo, eu tenho que fazer a perguntinha, né? Exatamente. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 9 dá um produto mais próximo de 15 sem passar? Professor, 2 vezes 9 dá 18, só que passa, né? Como não pode passar, então, professor, vai ser o 1 de novo. Então, 1 vez 9 dá 9. Escrevo 9 bem aqui. E faço o quê? Uma subtração. Essa subtração eu vou fazer completando, ok? 15 tira 9. Quanto que dá? Ah, para descobrir quanto que dá, eu vou completar. 9 para 15, falta quanto? 9 para 10, falta 1. E 10 para 15, falta 5. 1 mais 5, 6. Então, acho que entendi, professor. Você está dizendo que 15 menos 9 dá 6? Exatamente. Porque 9 mais 6 dá 15. Isso mesmo. 9, ó. Mais 6, ó. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se eu colocar mais 6 dá 15. Ah, pronto. Entendi, professor. Vamos fazer essa divisão com o quociente e resto, professor, hoje? Vamos explorar um pouco mais. Vamos continuar. Ah, professor, eu gosto quando a gente continua. Pois então, vamos continuar. Não temos mais algarismos visíveis para baixar. Eu vou colocar a vírgula e vou baixar quem? Professor, já sei. Quando não tem mais algarismos visíveis para baixar, eu baixo o zero. E nem precisa colocar esse traço, né, professor? Precisa não. Só escrevo o zero bem aqui. Aí tem que fazer a perguntinha, né? Qual é o número de zero a nove? Que vezes 9 dá perto de 60 sem passar? Olhe na tabuada. É o 7 ou é o 6? Você vai dizer que é o 6, porque não pode passar. 7 vezes pasta, né, dá 63. Então, vai ser o 6 no quociente, professor. Isso mesmo. 6 vezes 9 dá 54. Escrevo bem aqui. E realizo uma subtração. Professor, essa subtração é fácil de fazer completando. É mesmo? 60 menos 54 vai dar quanto? Vai dar 6. Até porque 54 põe mais 6 dá 60. Depois de uma conta de menos, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem, eu baixo o zero, né? Formou-se 60 de novo, né, professor? Professor, exatamente. Então, quem que vai vir para o quociente? Vai ser o 6 de novo. Porque 7 vezes vai passar, né? Qual é o número que vezes 9 dá perto de 60 sem passar? É o 6. Porque o 7 vezes dá 63, né? 7 vezes 9 dá 63 que passa. Não pode passar. Então, vai ser 6 no quociente de novo, né, professor? É. 6 vezes 9 dá 54. Escrevo bem aqui. Vai sobrar quanto? Ah, essa conta de menos a gente acabou de fazer, professor. Ou vai sobrar 6. Isso significa que a gente vai continuar, né, com esse padrão. A gente vai baixar o zero, vai formar o 60. A gente vai colocar o 6 no quociente. Porque 6 vezes 9 é o que chega mais perto, né, dá 54. Vai fazer a conta de menos e vai sobrar 6 de novo e vai continuar com isso. Quando isso acontece, será que você sabe se referir ao quociente? O quociente é uma dízima periódica, ok? Isso é uma dízima periódica, tá? É um número com infinitos algarismos na sua representação decimal. 105 dividido por 9 tem como quociente uma dízima periódica. 11,66666. Infinitos algarismos 6. Não esqueça de deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!